Hoje eu venho mostrar para vocês a minha coleção de Tectoyon, uma nova fase. Salve, salve, galerinha. Bom, vamos começar mais um vídeo aqui. A galera que acompanhou o canal, para quem é novo, seja bem-vindo. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha coleção de Tectoyons. E é claro, eu já mostrei aqui no canal a minha coleção de cartuchos de Mega Drive. Já mostrei a minha coleção de acessórios de Mega Drive. Eu já mostrei esse quarto gamer aqui, esses videogames pendurados no teto. E eu mostrei também a minha coleção da minha sala gamer. Quem se interessar e quiser conhecer um pouco dessa história, é só clicar nesse card acima aí que vocês vão ver. E vamos ao foco do vídeo, é claro. A galera que está acompanhando o canal do colecionador já sabe que a Tectoy está em uma nova fase. E eu estou colecionando esses produtos da nova fase. Vamos começar aqui com a linha Gamer da Tectoy. Emoções fortes podemos sentir. Lembrando que para cada acessório que eu vou mostrar aqui, eu já tenho um review no canal, mostrando como que ele é, se funciona, pontos positivos, negativos e tal. Então hoje eu vou só demonstrar mesmo. Dá um liga aqui, ó. Esse aqui é o X-Rat da Tectoy, o X-Ratão. Mano, ele é da hora. Ele tem um ledzinho embaixo dele e aqui no Tectoy também fica piscando. Eu acho bem legal. Aí tem aqui também o teclado da Tectoy. Cara, esse teclado aqui, ele tem um RGB. Ele tem, se eu não me engano, acho que é 20. Acho que são 20 cores que fica piscando aleatoriamente. Eu fiz um review dele, quem se interessar, dá uma clicada nesse card aí em cima. Ficou muito legal. Agora, um dos controles assim, muito pequenos e da hora de se jogar. É bom que é compacto. Se você pega uma fila de banco e aí você está com o seu celular, é bom você vincular um desse aqui. Não ocupa espaço, é chaveirinho, dá para você colocar em qualquer lugar. Bem legal, é o controle 02. Esse aqui é bem prático. Inclusive, eu fiz até um vídeo dele fazendo ele funcionar no novo Mega Drive. É bem legal também essa função aí. A caixa, a Tectoy nessa nova fase, mano, os caras capricham nas caixas, rapaz. Você é doido, mano. As caixas tudo colorida, bonita, papelão, ó. Duro, rapaz. Pensa num papelãozinho de qualidade, mano. E sem falar os produtos, né? Uma das coisas que eu queria ressaltar é que a Tectoy nessa nova fase, ela está fazendo produtos de qualidade. Rapaz, se você pegar a Tectoy lá de 2010, pai, essa Tectoy de 2010 não estava on, não, filho. Ela estava off. E olha aqui, ó. Aqui a gente tem o X-Watch da Tectoy, o smartwatch inteligente, o relógio inteligente da nova fase. E, cara, a Tectoy é campeã em fazer produto com nome difícil, pai. É XP Bird, é X-Ratão, é X-Watch, é X-Loud. Mano, eu estou calmo, pai. E olha aí, ó. Olha só o que a gente tem aqui. A gente tem o M30 Clip, que é esse adaptadorzinho. Colecionador, pra que serve esse adaptador? Esse adaptador serve pra você conectar nesse controle aqui, ó. É o controle 8-bit do M30 da Tectoy. Esse aqui é oficial do Brasil, ó. Dá um liga, ó, que bonito, ó. E, cara, a arte, o acabamento ficou muito foda, ficou muito impecável. A Tectoy tá de parabéns, mano. E ele se encaixa perfeitamente, né? É mais pra quem quer vincular o controle junto do seu smartphone, do seu celular e tal, e ficar jogando, né? É uma pegada bem legal. E o controle é muito macio, mano. Olha que legal, olha que bonito. Ó, o próximo item que eu vou mostrar agora, no meu ponto de vista, é um dos mais bonitos e eles são colecionáveis. São as Soundtunes da Tectoy. Olha aí, gente. Essa daqui é a Lulu e a Fefo. São as caixinhas Soundtunes da Tectoy. São as caixinhas de som colecionáveis. E o da hora é que dá pra você parear as duas e aí fica com áudio estéreo. E, cara, é bem louco ela. Ela tem um acabamento muito bom, né? Pesadinha e tal. Olha que legal. Essa daqui ela tem dois rostos. E essa daqui, ó, ela só tem uma frente mesmo, né? É pra aplaudir de pé, né? Aí você conecta ela aqui, ó. Só tem um botão pra você parear ela, né? E elas são oito modelos colecionáveis, né? São as caixinhas muito bonitinhas. O acabamento, a arte, né? Quem se interessar, eu deixei um review aqui completo sobre a Soundtunes da Tectoy. É só clicar no card aí, ó, que vocês vão ver, né? Assiste depois os cards aí. Eu deixei todos os cards aqui desses produtos que eu já fiz review, ó. E ficou bem legal. Bom, agora eu vou falar pra vocês qual é o item que eu mais gosto da minha coleção de Tectoy Ons, né? Eu já citei aqui o X-Watch da Tectoy, que é o smartwatch, né? O relógio inteligente, né? Eu vou até deixar um card nele aqui pra quem quiser acompanhar. Uma das funções que ele tem é a função de saturação, né? E a frequência, ele mede a frequência de batimentos cardíacos, né? Como eu faço exercício, esse relógio ajuda muito no monitoramento da minha saúde, né? Então tá aí um item que tem um ponto bem legal. Agora, o que eu mais gosto mesmo é a X-Loud da Tectoy, que é essa caixinha de som aqui, né? Então, bora lá, vamos dar uma conferida. Aí, pessoal, ó, dá um liga. Essa daqui é a X-Loud da Tectoy. O que eu acho dela diferenciado dos outros demais itens, né? É que ela é resistente à água, né, pai? Essa daqui é bem legal porque ela funciona até debaixo d'água, ó. Às vezes você tá lá no quintal com a galera, ouvindo um som e tal, aí você esquece a caixinha lá, aí começa a chover. E aí a caixinha é resistente à água, fi. Não dá nada. No outro dia, ó, só você passar um paninho nela, secar, ó, e botar pra funcionar de novo. Então a qualidade dessa caixinha aqui é muito boa, né? Lembrando que as Soundtons, elas são colecionáveis, né? E ela funciona via Bluetooth, né? E essa daqui, ela, além dela funcionar debaixo d'água, né? Ela tem entrada também pra cartão de memória e tal, e é tudo emborrachado, né? E aí a água não entra aqui debaixo, né? E, mano, é um item muito legal, muito bacana, acho que é um dos melhores que eu já comprei. Só pra ressaltar e não passar batido, o relógio X-Watch, ele também é a prova d'água. Ó, aqui é uma outra opção pra quem curte ouvir música, tá? Esse aqui é o fone sem fio, né, da Tectoy. O interessante dele é que ele dura várias horas pra você ouvir música, né? É bem econômico no quesito de bateria. E aí ele vem aqui com essa caixinha aqui, carregadora aqui, ó, essa case carregadora, que bonitinha, ó. E ela fechou, pai, aqui, ó, abre aqui, ó. Você coloca ele, guarda ele aqui, ó, ele pra carregar, aqui embaixo vem a entrada USB. Esse aqui é bem legal também. Agora chegamos na parte da cereja do bolo, né? O celular Tectoy On, né? O celular da nova fase, né? E eu não vou mostrar ele porque eu estou filmando com ele, pai! Mas se você quiser ver um review completo dele, ó, clica nesse card acima aqui que eu deixei aqui, que você vai ver um review completo do celular da Tectoy, né? Eu fiz um unboxing bem legal, né? E agora a gente vai falar, vamos pras curiosidades deste vídeo. Chegamos nas curiosidades desse vídeo. Você sabia que a Tectoy, ela está inaugurando várias lojas físicas no Brasil inteiro? Dá uma olhada! Tectoy, agora em Recife. Tectoy, uma nova fase agora no Rio de Janeiro. Tectoy, uma nova fase agora em Belo Horizonte. Tectoy, uma nova fase agora em Brasília. Tectoy, uma nova fase agora em Florianópolis. Tectoy, uma nova fase agora em Porto Alegre. Tectoy, alô você que gosta de diversão, tecnologia e qualidade. A Tectoy vem celebrar sua nova fase com a abertura de mais uma loja. Nova loja Tectoy no Extra Cotia. Venha nos visitar! É, borracha, está pensando que a Tectoy está on no Brasil inteiro, pai. Você é doido. E, ó, colecionador, quais itens ainda faltam para você completar a sua coleção on, né? Eu vou citar aqui alguns itens, né? Falta o Master System Revolution, né? Esse Master System aí, eu tinha ele, né? Só que na época eu precisei vender ele porque eu estava sem dinheiro. Falta também a X-Charge, né? Que é a bateria portátil, né? Essa daí dá para você carregar ela para qualquer lugar. Falta também o X-Speaker, né? Que é o fone de ouvido, né? O headset da Tectoy. Esse aí também, eu vou também comprar ele também para a minha coleção, né? E falta a bolsa, mano, a mochila da Tectoy, mano, para carregar tudo isso aqui, pai. É para aplaudir de pé, mano. Bom, esses foram os produtos da nova fase. E aí, você gostou? Você já comprou algum produto novo da Tectoy? A Tectoy está on. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhuuu! Para que eu possa continuar comprando os meus novos itens da Tectoy e que a Tectoy cresça e continue inaugurando lojas físicas em todo o país, gerando emprego em plena pandemia, considere se tornar um membro do canal. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, um colecionador. Nova chave, link na descrição. Alô, Tectoy! Oi!